É muito importante no mês de março, um mês que se celebra o Dia das Mulheres, o Mês das Mulheres, nós nos lembrarmos que nunca foi fácil ser mulher em nenhuma cultura, em nenhuma época. Até hoje é muito difícil ser mulher. E agradecer, nós precisamos agradecer muito as mulheres que nos deixaram exemplos de inspiração, exemplos de atitudes, de superação. E uma dessas mulheres, dentre várias outras, é a nossa grande escritora Cora Coralina, que projetou Goiás, que projetou a alma da mulher goiana, que projetou a luta de uma mulher que aos 75 anos de idade publicou seu primeiro livro. Apenas esse exemplo, dessa publicação desse primeiro livro, mostra a todos e a sociedade atual, que é uma sociedade muito centrada na juventude, que o preconceito contra a idade, o etarismo, é um preconceito que não tem lugar. Cora Coralina floresce, ela conquista o mundo a partir dos seus 75 anos de idade. Claro que antes, Cora já havia feito imensas coisas, muitas coisas em suas ações, em se posicionar ao lado dos oprimidos, em ter um posicionamento social, engajado, de lutar pelos trabalhadores, pelas mulheres, pelas pessoas excluídas. Então, Cora, ela vem trazer um humanismo, ela vem trazer um engajamento, uma luta social, que está não apenas em sua obra, mas em seus atos. Cora Coralina é um grande exemplo de mulher e é muito importante aproveitarmos esse estímulo de se falar em mulher, em uma mulher que precisa ocupar lugares na sociedade, uma mulher que necessita lutar contra a violência. Por exemplo, nós vemos que Cora Coralina sofreu muito discriminação apenas pelo fato de ela decidir amar um homem, que era um homem que havia se divorciado, desquitado. Isso, naquela época, era uma coisa onde a mulher sofria muita discriminação moral. Não só naquela época, mas até, podemos dizer, nos dias atuais, quantas mulheres ainda mantêm casamentos onde não são felizes apenas para evitar críticas de um machismo, de um preconceito contra as mulheres. Então, Cora Coralina, ela nos deu um exemplo de que, como mulheres, como seres humanos, e principalmente como mulheres, porque nós estamos falando de quem está em uma situação ainda que sofre muita opressão, nós vivemos numa época em que o feminicídio acontece diariamente em nosso país. Estamos falando de Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente no nosso país. Então, Cora nos deu um exemplo de seguir os seus desejos, seguir a sua personalidade, ser quem você é, não importa o que as pessoas digam, não importa onde você esteja. E todas nós, mulheres, devemos juntas lutar para manter e seguir esse exemplo de Cora. Esse exemplo de dignidade, de força, de superação, de amor à vida, de valorização à vida, que ela nos deixa através dos seus poemas. É isso a minha mensagem.